A eventualidade de chegar um viajante com ebola é muito pouco provável, como a própria circunstância até agora tem demonstrado. O problema é grave lá nos países de Jáfico Ocidental, mas pelas próprias características do vírus, a transmissão em viagem internacional, a probabilidade é muito baixa. Com exceção daquele caso da Libéria, a pessoa que foi para a Nigéria se infectou, viajou já doente, e a pessoa da Guiné que buscou atendimento em Senegal, a gente não tem transmissão por viagem internacional. Mas, de toda maneira, no processo de preparação, além de toda a padronização, os planos de emergência, os protocolos, faz parte desse processo nós fazermos exercícios de simulação. Esses exercícios de simulação têm dois objetivos fundamentais. O primeiro é verificar se tudo que foi planejado efetivamente transcorre como planejado. Todo porto internacional, todo aeroporto internacional do Brasil tem já um plano de contingência. Nós estamos, então, agora atualizando, verificando esses planos. O segundo objetivo do simulado é a capacitação. Ele serve também como capacitação, simulando, na medida do possível, o mais realisticamente possível, a circunstância de ocorrência de um caso. Então, nós fizemos aquele exercício no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, vendo não só no aeroporto, mas fizemos todo o circuito completo, simulando a chegada de um avião que trazia um passageiro, apresentou sintomas durante a viagem. Então, testamos tudo, recolher, tirar o paciente do avião em condições seguras, levar até o hospital de referência, entrevistar todas as pessoas que estavam dentro do avião para verificar se alguém tinha tido contato com o sangue daquele passageiro, etc. Hoje, nós vamos fazer um exercício semelhante em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Também, de novo, é uma atuação conjunta, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e todos os órgãos que atuam no aeroporto e nesse processo. Então, de novo, nós vamos simular de maneira semelhante à do Rio de Janeiro, simular um avião que informa para o aeroporto, cumprindo regulamentos internacionais. O comandante avisa se tem, não é só ebola, qualquer paciente doente dentro da aeronave tem regras, a equipe separa ele o máximo dos outros passageiros e informa ao aeroporto de chegada. A partir dessa chegada, nós vamos simular tudo o que seria feito num caso real. Esse avião vai para uma área remota, esse passageiro não desce pelo sistema normal de desembarque, digamos assim. Isso também já é tudo previsto, já tem uma área designada no aeroporto para esses casos. O avião vai para essa área. Nós não vamos tumultuar a vida de nenhum passageiro. Isso é um avião cedido, gentilmente, por uma empresa aérea também. Depois que todo mundo descer do avião é que a gente embarca, já enterra os, entre aspas, passageiros, que vão fazer uma viagem muito curta, só até a área remota do aeroporto por terra. A partir daí, o suposto caso é retirado do avião, vai ser transportado até o hospital de referência, no caso de São Paulo, o hospital é Emílio Ribas. E também aí a gente testa todos os procedimentos dentro do aeroporto. O que é que a gente observa com isso? Efetivamente, todos os caminhos que foram previstos, e todos os procedimentos que foram previstos, e todas as pessoas e órgãos envolvidos atuaram conforme o planejado, precisa acrescentar alguma capacitação específica, então essa simulação serve como um bom teste, e ao mesmo tempo como processo de capacitação, porque as equipes se familiarizam, todos vão estar usando os equipamentos de proteção, ou seja, simulando efetivamente uma situação mais próxima da realidade possível. Só não vamos ter a pessoa doente mesmo. Nós estamos também estimulando que estados façam esse tipo de simulação. Essa simulação que nós fizemos do Rio e essa de hoje é uma simulação que envolve o Ministério da Saúde e a Secretaria, ou seja, ao mesmo tempo que lá estão sendo realizadas essas operações, aqui no Ministério também a gente ativa o nosso centro de operações, como se a gente tivesse recebido essa comunicação, e aí a gente passa em tempo real a se comunicar com a sala de operações de São Paulo e fazer todo o monitoramento do desembarque, do passageiro, da levada dele até o hospital de referência, das entrevistas com os passageiros e assim por diante. Além desses grandes exercícios nacionais, porque envolve o Ministério e as secretarias, nós estamos também estimulando que as secretarias e as estaduais façam exercícios localizados, alguns já fizeram, de verificar, por exemplo, o fluxo dentro do hospital de referência, como é que está sendo feito, se todos os profissionais daquele hospital de referência estão efetivamente conhecendo as normas, os procedimentos, os equipamentos de proteção que devem utilizar, de maneira que, mesmo sendo pouco provável, se acontece uma situação como essa, as pessoas, os profissionais de saúde, os gestores daquelas unidades estejam completamente familiarizados com os procedimentos que devem ser utilizados. Então, sinteticamente, é isso. Nós vamos, fizemos, fazendo o Rio de Janeiro e São Paulo, nós cobrimos aí as duas grandes portas de entrada de voos internacionais do país. Vamos fazer outros tipos de simulados como esse. Isso serve não só para o ebola. Isso, na verdade, são planejamentos dentro de uma concepção atual, moderna que se tem, de uma preparação para qualquer emergência de saúde pública de interesse internacional. Então, os procedimentos, a maneira de agir, o que é realizado, os atores envolvidos, eles vão atuar de maneira semelhante em qualquer emergência de saúde pública internacional. O que varia é a padronização técnica. Claro, se é uma doença de transmissão respiratória, se usa determinados equipamentos de proteção. Se é uma doença de transmissão só com contato com sangue e fluidos corporais como a ebola, se usa outro tipo de equipamento. Mas a maneira de agir, os procedimentos, a preparação é semelhante. Então, isso serve também como um aprendizado que tem um caráter permanente.